Odeio segunda, não gosto de terça, melhoro na quarta, sorrio na quinta, gargalho na sexta, E começo a dançar, e só vou parar, quando a polícia chegar, acabou a cerveja, alguém foi comprar, aumente o volume, ainda tem gelo, e o uísque barato, saiu de controle, não tem como voltar, só vamos parar, Quando a polícia chegar, aumente o volume, ainda tem como voltar, só vou parar, quando a polícia chegar, aumente o volume, ainda tem como voltar, só vou parar, 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 só E começo a dançar E só vou parar Quando a polícia chegar Acabou a cerveja Alguém foi comprar Aumente o volume Ainda tem gelo E o uísque barato Saia de controle Não tem como voltar Só vamos parar Quando a polícia chegar 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 Essa música é do nosso disco Não tem como voltar Não tem como voltar Não tem como voltar Obrigado.